E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka e hoje eu quero trazer um vídeo aqui que o pessoal pediu para me gravar, né? Então, eu estou trazendo para você, eu abrindo aqui o meu Xbox Series S. Eu estava muito, muito animado de trazer esse vídeo aqui. Eu estava muito ansioso também para comprar esse console. Ainda bem que eu fui na loja e já encontrei ele lá. Eu já resolvi pegar logo na loja. Eu sei que na internet aí você encontra ele mais barato. Só que eu estava muito ansioso, já peguei ele logo com garantia estendida. A única coisa que eu esperava aqui era um código de Game Pass, né? Mas não encontrei, não veio nada no meu controle que eu tinha comprado antes. Eu tinha um código de Game Pass de 15 dias e nesse console aqui não veio absolutamente nada. Como você está vendo aí, ele está totalmente lacrado, tá? Então, eu já peguei uma faquinha de mesa para abrir o bicho aqui para a gente conferir se tem um tijolo lá dentro ou se é o console mesmo. Mano, estou muito feliz porque esse console aqui vai atender as minhas necessidades. Para quem conhece o conteúdo aí do canal, sabe que eu só jogo Forza Horizon, Forza Motorsport e Fórmula 1. Então, esse console aqui vai atender e vai sobrar, né? Ainda mais que a gente consegue jogar 60 frames. Outros jogos ele pode chegar até 120 FPS. Sem contar as inúmeras tecnologias que ele tem, que você está careca de saber. Porque o que tem mais na internet hoje é vídeo do pessoal abrindo o seu Xbox Série X e Série S. Mano, estou muito feliz. O bichinho é pesadinho, tá? É um console bem compacto, mas ele é bem pesadinho. Sinal que os componentes dele lá dentro são componentes de altíssima qualidade. Então, pode confiar. Já liguei ele, ele é bem silencioso, não esquenta muito. Eu achava que ele ia esquentar muito porque ele é bem compacto, mas ele não esquenta e é muito, muito poderoso, cara. Infelizmente, não veio aqui para mim. Tipo assim, uns 15 dias de Game Pass, né? Eu acho que todo console deveria vir com 15 dias aí para a gente testar a internet. Principalmente quem nunca jogou no modo online esse jogo, né? Poderia vir aí um código para mim, mas infelizmente não veio. Eu vou até abrir de novo a caixa e ver se está escondido em algum canto aí um códigozinho de Game Pass. Mas como eu estava doido para fazer a live com ele logo, eu peguei e comprei aquela Game Pass lá de um mês, 46 reais. Que eu acho que é um absurdo. Eu vou ver se eu compro logo aquela Game Pass, se eu não me engano, é 240 reais aí o ano inteiro, né? E a gente tem várias opções de jogos. Apesar que eu só jogo jogo de corrida, né? Jogo de corrida hoje, as opções que a gente está tendo mais aí é força. Ele vem com os cabos padrão, né? O cabo dele, o HDMI, é bem grande, mano. Eu acho que é mais de 2 metros esse cabo HDMI. O cabo de força deve ser de 1 metro. Ele vem com um controlinho, né? Vem com um controle só. Eu já tenho outro controle aqui. Então, bom que eu vou ter mais uma opção de controle. Se caso o meu controle preto estragar. Então, resolvi guardar esse controle branco e continuar utilizando o meu controle preto. Porque ele é bem novo ainda. Outra coisa que eu senti falta também foi de um cabo, né? O cabo... Apesar que ele tem a pilha ali e ele funciona, né? Via wireless. Ele tem uma tecnologia, uma velocidade muito boa. Tá aí a comparação dos dois controles, né? Mano, o preto eu acho muito legal. Mas esse branco aí, caraca, mano. É muito bonito. Dá pra ver todos os detalhes dele. Meu controle preto, ele tá com a plaquinha de som. Que é do Xbox. Era do meu Xbox One. Encaixou no meu controle do Xbox Series S. Então, funcionou de boa lá. É muito bom. Recomendo. Pra quem não tem essa plaquinha. Dá pra você regular volume. Dá pra você mutar. Dá pra você fazer várias configurações de mixagem. No seu áudio, do seu controle do Xbox. Recomendo demais. Eu dei uma fuçada ali, uma espiada. Pra ver se tem algum código. Mas infelizmente não tem. Eu tava na esperança de ter algum código. Porque o meu controle. Que eu tinha comprado. R$400. Ele veio com um código de 15 dias. Mas infelizmente o console não veio com nada. Lembrando que eu utilizo uma placa de captura de vídeo. Um Helgato HD60S. Pra mim transferir a imagem do videogame pro meu computador. Agora o meu computador tá bem mais aliviado. Vai dar pra mim trabalhar com a qualidade de transmissão muito melhor. Máxima qualidade de transmissão. O pessoal percebeu de cara na live que eu abri. Que a qualidade tava muito, muito boa. Eu vou ver se eu gravei alguma corrida, tá? Vou tentar lembrar de gravar alguma corrida. Pra você dar uma olhada. Corrida online, tá? Que a gente faz durante as nossas lives da Twitch. Se você quiser acompanhar nossas lives da Twitch. O link vai estar aí na descrição das minhas redes sociais. Incluindo a Twitch, beleza? Lá eu vou tá fazendo transmissão de Forza Horizon, né? Que a gente sempre faz. Só que eu fazia pelo PC. E o PC era uma 1050 Ti. Então a qualidade não era tão boa comparada com esse console. Mano, a qualidade, o salto de qualidade de imagem. Assim, todo mundo percebeu na hora. Todo mundo viu que eu já tinha comprado o console. Não precisei nem falar pra alguns jogadores lá. Sem contar os 60 FPS. Tem mais partículas. Eu percebi muita coisa bacana durante a jogatina. E olha que eu nem joguei muito. Então se você quiser, você pode acompanhar a gente lá. Eu vou estar jogando Forza Motorsport. Forza Horizon. Fórmula 1. E outros jogos aí que são otimizados para esses novos consoles da nova geração. Pra mim, esse é o combo perfeito. É uma coisa que eu queria muito. Eu queria dois PCs, né? Na real. Eu ia comprar dois PCs. Mas infelizmente, hoje não tem condições de você comprar por R$2.600 um computador que tem o mesmo desempenho desse console. Porque eu queria comprar um computador focado para jogar. Isso porque eu já tenho outro computador. Então se você não tem outro computador, recomendo você focar no computador. Agora se você já tem um computador, recomendo você comprar outro ou um console. E eu tenho a placa de captura de vídeo também. Então pra mim isso aqui tá perfeito. Muito, muito bom. A qualidade das transmissões vão melhorar muito, muito mais. Eu vou olhar alguns vídeos pra me ver se eu consigo escutar as notificações no fone e jogando pelo console. Porque as notificações ficam no computador e eu escuto o jogo pelo console. Então vou tentar mesclar isso pra melhorar mais ainda a imersão das nossas lives. Agora eu vou deixar pra você uma corrida online que eu fiz durante as nossas lives da Twitch. Já jogando com o nosso Xbox Series S. Lembrando que dá pra me melhorar ainda mais as configurações de vídeo, tá? É só um teste mesmo, só pra você conferir. Bora, bora. Tô de Series S, cara. Tô muito feliz de ter comprado o Series S. Tô muito feliz de ter comprado o Series S, cara. Tô muito feliz de ter comprado o Series S, cara. Tô meio uma porrada. Tô meio uma porrada. ... Mano, a movimentação é outra. A GPU do Series S Não tem nem como comparar com a minha 1050Ti É muito melhor É outro nível Opa Tá muito bonito Eu só fico admirando Eu tô naquele momento de só ficar admirando Eu quero andar de huracã Quero ver como é que tá os outros carros O covetão tá bonito né Tirando a porrada que ele levou Tá bonito Vai escarrear pelão né Olha isso Qualidade Qualidade Esse carro aqui é meta Esse carro aqui é apelão pra caramba Continua Obrigado.